A gente encara até com normalidade o que aconteceu e de menção honrosa ao time do Barcelona pela maneira como ele foi para o jogo. A gente vai fazer aqui umas comparações com Palmeiras e Galo e no ranking de coragem esse Barcelona fica bem na frente contra um Flamengo. Esse sim exige cuidados do adversário, cuidados defensivos. E o Barcelona mostrou que simplesmente dá para ter esses cuidados e dá para atacar também. Foi um jogo muito bacana, viu, William? Bacana no sentido de finalmente uma torcida participativa também. Acho que isso ajudou na simbiose Gabigol e Bruno Henrique lá. Lembrou os melhores tempos de Maracanã lotado, inclusive com Jorge Jesus, né? E tem a sua dúvida, professor. William, professor, Breler, de Ford Sports. É óbvio que aquela pressão inicial ali do Barcelona e de Guayaquil, criando oportunidades, fazendo o goleiro do Flamengo, Diego Alves, a trabalhar, óbvio que isso preocupa e o ideal seria que não tivesse acontecido. Só o Flamengo tivesse atacado. Mas isso faz parte da Libertadores e faz parte dos campeões da Libertadores. Você ter um grande goleiro que nos momentos difíceis te tira do sufoco, te salva de sofrer gols. A gente pode falar do São Vítor, pode falar do São Marcos, pode falar do São Cássio, que nunca foi chamado de São Cássio, mas foi São Cássio, do Marcelo Groi. Pode falar de vários, até do Rafael. Do Rafael no Santos, lá no título da Libertadores de 2011. Então, quem sabe o Diego Alves também não pode virar uma grande figura nessa Libertadores. Já virou nesse jogo de ontem. Mas pode ser em Guaiaquil, pode ser numa final contra o Palmeiras, contra o Galo. Mérito do Flamengo de ter um grande goleiro que, num momento decisivo como esse, aparece fechando o gol. E que o Flamengo lute para renovar o contrato dele, porque ele é um goleiraço. Aliás, esse é um ponto legal para a gente discutir aí durante esse assunto Flamengo, que é justamente Diego Alves. Tem vários personagens aí para a gente discutir. O primeiro deles, Renato Gaúcho. Vamos ouvir o treinador do Fla lá, que foi questionado sobre alguns probleminhas, mesmo com a vitória e tal. Olha a resposta dele, vamos ver. E 2x0 é uma vantagem muito grande. Muita gente acha que não, mas é uma vantagem boa para a segunda partida. Até porque, para quem não sabe, existe o gol qualificado na Libertadores. As críticas são válidas, da mesma forma que os elogios. Eu sou um treinador, já estou há muito tempo nessa profissão. Eu costumo falar que o homem lá de cima não agradou todo mundo. Não vai ser o Renato que vai agradar a todos. É, rapaz. Vamos lá, ó. E o Renato Gaúcho é o treinador com mais vitórias na história da Comebol Libertadores. Colou no Oxô Uribe, hein? 49 vitórias. Já passou o Kubidia com 46, o Máspolis com 44, o Carlos Biante com 44 também. Veja só. E vai chegar a 50, hein, Renato? Vai chegar a 50, hein? Vai colar em 50. Nessa ou na próxima Libertadores, Wey? Vai vencer o Barcelona lá também. Não, nessa, porque vai vencer o Barcelona. Afinal, eu não sei o que vai acontecer, mas vai vencer o Barcelona de novo semana que vem. O Barcelona vai precisar se abrir, vai precisar buscar o resultado. E aí, meu amigo? É modo kamikaze. Aí a coisa fica complicada contra esse time do Flamengo. Mas, ô Breyler, eu quero te ouvir aí porque ele falou críticas, são bem-vindas, como elogios, etc. Eu acho que essa pergunta aí pra tela, acho que é meio óbvia. O Flamengo jogou muito mais bola que o Palmeiras e o Atlético. Eu não sei, vai me surpreender se alguém discordar. O Barcelona jogou mais que o Palmeiras e o Atlético. Exatamente, o Barcelona jogou mais que o Palmeiras e que o Atlético. Sem dúvida, professor. Então, acho que é por aí. Agora, o que o Renato responde ali é sobre algumas críticas, né? Com relação ao meio ali no Flamengo, os espaços. Em alguns momentos, uma certa desorganização, né? É justa? As críticas ali, esses detalhes, são críticas justas ou estão querendo achar pelo em ovo, Breyler? William, o primeiro ponto que eu acho válido ressaltar, como o Celso já destacou, é a coragem do Barcelona. A coragem de chegar no Maracanã e, nos primeiros 20 minutos, querer atacar, querer fazer um gol no Flamengo. Então, quantos times, até times que batem qualidade com o Flamengo, chegam e jogam de peito aberto, como o Barcelona jogou? Então, esse é o mérito. O Fabián Bustos, treinador do Barcelona, colocou o time para jogar para frente, para pressionar o Flamengo. E isso tirou o time do Renato de uma zona de conforto. O Flamengo se viu no começo ali, com torcida, com ambiente, pressionado. Então, esse é um mérito enorme do treinador adversário, de não se conformar em fazer uma retranca para segurar um adversário bem mais poderoso, bem mais rico, com um elenco mais farto. E, ainda assim, o Barcelona conseguiu equilibrar as ações, até quando tinha um homem a menos. No segundo tempo, também teve oportunidade de marcar. Então, a atitude do Barcelona é digna de elogio. Agora, posto isso, valorizando o empenho adversário, o Barcelona foi um lutador. O Barcelona lutou muito para conseguir igualar o jogo em alguns momentos. E, numa luta, se você tem um lutador que é mais técnico e outro que você sabe... O cara pode te derrubar com um soco. Para o lutador mais técnico, você não pode entrar numa trocação, porque você está num risco. Se o cara te acerta um golpe, você vai à lona. E o Flamengo correu esse risco ao entrar na trocação com o Barcelona. Assim como entrou em trocação contra o Olímpia, contra o Defensa e Justiça. Então, esse Flamengo do Renato, por mais que ainda continue sendo um time que tem muito poderio de ataque, corre muitos riscos por se expor, por não conseguir controlar a partida em alguns momentos. E controlar não significa que o time adversário não vai oferecer perigo de gol, que o Diego Alves não vai ser acionado. Ele é um grande goleiro e está lá para isso. Mas, em alguns momentos, o Flamengo dá campo demais. O Flamengo dá onda, deixa o adversário crescer. E isso pode custar caro numa Libertadores. O Flamengo deixou de matar o jogo ontem. Teve essa oportunidade. Quando o Barcelona passa a ter um jogador a menos, o Flamengo poderia ter controlado mais. E com esse controle, esperar o espaço, esperar a hora certa. E não conseguiu. O Flamengo baixou a intensidade, mas não teve o controle do jogo. Então, acho importante pontuar que o Renato talvez precise beber daquela fonte do Grêmio. No começo do Grêmio, não é para a gente dizer que o Renato é um treinador que não consegue controlar o jogo, ele não consegue armar o time, não consegue ter posse de bola. No Grêmio, ele tinha um time que controlava os jogos nos momentos mais críticos. O Grêmio vence uma Libertadores por saber dosar, por saber a hora certa de matar o jogo. Não tinha um time tão criativo, com tantas opções ofensivas como esse Flamengo, mas tinha jogadores no meio que sabiam controlar. Então, o Renato precisa fazer o Flamengo evoluir no jogo coletivo. Não é porque ganhou, porque está com classificação encaminhada, que está tudo certo. É preciso... O torcedor ficou com uma pontinha de frustração, apesar dessa vitória, é porque sabe que poderia, diante da diferença técnica dos times, o Flamengo poderia ter construído uma vantagem maior. Foi o gostinho de quero mais, gente. Mas assim... Pode falar aí, Abel. Pode falar, Abel. Agora eu vi você se movimentando aí. Porque eu achei o seguinte, Abel. Acho assim... Já classificou. Alguém duvida. Na boa. Abel, pode se manifestar aí o que você ia falar, mas responda, por favor. Você duvida da classificação do Flamengo? Você tem algum ponto de dúvida que o Flamengo está na final da Libertadores? E qual é esse ponto de dúvida, se é que você tem? Não, não. Deixa eu te falar o seguinte. Acho que tem duas visões. Uma delas é o que o Breler estava dizendo. E é o que eu também disse um pouco ali. O Flamengo, ele tomou vários sustos, jogando em casa, com um time muito superior. Mas a gente não pode tirar o mérito, nem a qualidade do Barcelona. Ah, o orçamento do Barcelona é 100, 200, 300 vezes menor do que o Flamengo? Mas é um time muito bem treinado. É um time que faz ótima campanha na Libertadores. Tudo o que a gente já sabe. É um time que foi primeiro lugar no grupo que tinha o Boca, que tinha o Santos. Eliminou o Vélez Sassfield, eliminou o Fluminense. Está na semifinal da Libertadores da América. O que eu quero dizer que tem os dois lados? A gente tem que pensar o seguinte. Foi o Flamengo, com o Desfalques, do Arrascaeta, do Felipe Luiz, com o Davi Luiz estreando. O Andrés Pereira, que jogou muita bota, ainda está se adaptando ao time. E 2x0, gente? Foi um excelente resultado. Ele não sofreu gol, ganhou de 2x0. Ele tem uma ótima vantagem para o jogo de volta, numa semifinal de Libertadores. Mas o que acontece? Todos nós, assim como o torcedor do Flamengo, estamos meio que, entre aspas, mal acostumados. O Flamengo joga, todo mundo espera 3x4x5x0. E nem sempre é assim. É uma semifinal de Libertadores da América. Ah, mas o Barcelona jogou com um a menos o segundo tempo inteiro e o Flamengo poderia ter feito mais gols. Verdade, concordo plenamente. Não deixa de ser um ótimo resultado. E por isso, para terminar, eu respondo a sua pergunta. O Flamengo está com, eu diria, 90% de chance. Mas não está classificado. De repente, ele não pode, por exemplo, começar o jogo como começou ontem, jogando lá em Guayaquil. De repente, leva dois gols no início e o jogo vira uma pedreira. Agora, eu acho difícil o Flamengo passar um jogo inteiro sem fazer um gol. Aí é que está o tamanho da vontade. Aconteceu duas vezes com o Renato. Só duas vezes com o Renato isso aconteceu. Contra o Grêmio e contra o Inter. Contra o Grêmio. Só. É, então. Só que lá, como você bem disse, o Flamengo, o Flamengo não. O Barcelona, ele vai ter que se abrir, ele vai ter que partir para cima. É tudo que o Flamengo quer para um contra-ataque com velocidade de Bruno Henrique. Provavelmente com a Rascaeta de volta, Gabigol. Flamengo faz um, o Barcelona tem que fazer quatro. Por esse regulamento do gol qualificado, do gol fora de casa. Então, fica um gostinho de frustração. Ah, poderia ter feito três, quatro. E está todo mundo acostumado com isso. Só que dois a zero é sensacional. Acho que a gente tem que analisar tudo isso. Então, eu vou mudar de 90. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Clique agora no link na descrição do vídeo